Não é inspirador morar nessa cidade? Uma João Pessoa que se reinventa, fascina, supera. Um lugar onde o silêncio da natureza se equilibra com o agito da cidade. Inspire-se em João Pessoa para trabalhar, se divertir, viver e comemorar mais um aniversário dessa cidade que é tudo de bom. Uma homenagem da TV Cabo Branco a João Pessoa pelos seus 433 anos. Uma homenagem da TV Cabo Branco.